Alô, grande rio, alô, que tem paixinhas, vamos lá, alô, e rio. Grande rio, vem cantar, nos colegas, nessa boca aí, Se a lição é preservar, meu que tem verde, amazô, nas flores. Grande rio, vem cantar, nos colegas, nessa boca aí, Se a lição é preservar, meu que tem verde, amazô, nas flores. A explosão, um novo planeta, a obra de estuda, Como a destruição, das práticas e dos animais, Origem do petróleo e do gás, Surgeu na persa, em o centro, no Japão, Tudo é tempo, a dor, assim, Descansado na Europa, a voil que dominou, No Brasil, medo e destombramento, O gás é natural, é nosso dia a dia, É energia, desenvolvimento, No todo caso, não te dá, amor, Com muito amor, vem lhe dar, paixão, É tão brilhante, nossa chama, que clareia, Incendeia o meu coração, No todo caso, não te dá, amor, Com muito amor, vem lhe dar, paixão, É tão brilhante, nossa chama, que clareia, Incendeia o meu coração, É lindo, lindo, como se fosse a primavera, O qual te anda, a vida, a pão inteira, O que tu, agora, ao eterno, Pergunta numa flor, Essa alma, percumida, flor, Não queira, a paz do luar, Passar os campeões do borboletas, Pelo ar, então vamos cuidar, Pra não se acabar, É um ouro do amanhã, é um bom dia, Onde o Brasil vai estudar, Se formar, ensinar, Eu vou roxinha, Onde tem pra quem cantar, Me chora atrás, Nessa vida vai cair, E a missão é preservar, Eu tentei ver que Amazonas corre, Grande que ser, Me chora atrás, E a missão é preservar, Eu tentei ver que Amazonas corre, Grande que ser, É um ouro do novo planeta, Maravilha, Onde tem pra quem cantar, Tomar, Que são muitas fantasias animais, Onde tem pra mim, 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 O mundo se liga, a paixão, a perda da paz e chefe de Deus. E o sangue do meu coração é rico, como se fosse a primavera. O cantinho da vida, o mundo em terra, o vento rolará o eterno. E o mundo se liga, 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 o mundo se liga. Pássaros cantando, popoletas de luar, então vamos cuidar, pra não se acabar, se liga, o mundo 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 se liga. E o sangue do meu coração é rico, como se liga, o mundo 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 se l Obrigado.